Bom galerinha, estamos eu aqui de novo e hoje eu vim falar pra vocês quem é o Guina do Galpão dos Games E cara, a sua humildade está lá em cima, mano E hoje eu vim mostrar pra vocês essa caixa, que caixa que seria essa? Essa caixa nada mais é que a caixa que embrulhava a caixa de um Mega Drive da época Qual caixa que é essa? Essa caixa desse Mega Drive aqui Esse Mega Drive vinha numa caixa dessa E essa caixa é rarinha de se achar hoje em dia Porque geralmente essa caixa era caixa entregue pra lojista Existe uma história nessa caixa Eu peguei essa caixa lá no Galpão dos Games com o Guina Eu fui lá nas alturas, lá em cima Era a última caixa que eu olhei no meio de trocentas caixas Estava ela e ela estava assim, sabe aquela caixa assim zoada que não identifica nada assim de lado? Era essa, eu nem ia olhar, eu falei Vai, tá bom, mas deixa eu pegar essa caixa aqui Eu peguei, puxei, quando eu puxei eu vi logo E caras, eu queria falar pra vocês um pouco do Guina E aí eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo a negociação de como foi que eu fiz que eu consegui essa caixa aqui Mas eu só queria falar sobre o Guina Uma das primeiras histórias, logo quando eu conheci o Guina no Canal 3 Eu fiquei impressionado, encantado com a humildade dele E eu perguntei pra ele, cara, como que você conseguiu esse galpão dos games? Como que você conseguiu juntar tudo isso, mano? Aí ele me contou algumas histórias, né? Que o pessoal levava os videogames pra ele E a pessoa vendia troco de banana Tipo, ô, eu tô com esse videogame aqui, ó Me dá 10 reais Aí o Guina, ele olhava pra pessoa e falava Olha, esse videogame aqui, ó 10 reais eu não te dou, não Eu dou 50 reais nele, você quer? Aí tipo, dava aquele bug Não, eu tô te pedindo 10, você vai me dar 50 E o Guina falava, não Ele vale 50 reais Você quer 50 reais? Eu te dou 50 reais E cara, e foi através desse gesto de humildade Que ele cresceu, que ele foi conquistando todo o acervo do Blau Pra um dos games, né? Que o pessoal levava pra ele Porque ele pagava um preço justo na época Vamos saber agora Como foi que eu consegui essa caixa A caixa da caixa Guina, muito obrigado Por você ter recebido A gente na sua casa Agradecer a sua esposa também pelo almoço Seus funcionários Gente, os funcionários do Guina São tratados como família, mano Você é louco, mano Eu senti uma energia muito positiva ali É um ambiente super legal Até eu queria trabalhar no Galpão dos Games Mas, sem enrolação Bora lá Vamos descobrir Como que foi o trato feito Galpão dos Games Com o Guina Caiu aqui na mão do Guina no Galpão Que irrita o colecionador Olha O moleque chegou aí Achou um índio e ele falou que Nas alturas Achou um índio nas alturas Ele vai piscar lá em cima Olha lá Olha lá Olha lá Eu fui piscar lá em cima A última caixa Ele achou Ele tava quase largando Ele falou, não tem nada Tava quase desistindo Não tinha saber nada Vou procurar um item raro Aí eu trouxe ele pro balcão do Galpão O balcão O balcão de que aqui as coisas acontecem Então Fiquinho Você sabe o que é Que é uma caixa Que vem o produto bem Essa caixa aqui É a caixa da caixa Porque o Mega Drive Ele tem aquela caixa bonita Mas essa é a caixa de proteção Que é enviada pro lojista Tanto é que essa edição Vem o Tectoy Vem o Mega Drive 3 Produto E aqui vem o carimbo Aqui do FIFA Soccer Que é o FIFA Soccer 95 É uma edição já dela E vem a numeração também Você gostou? Essa eu gostei Você tem dessa aqui na sua? Essa eu não tenho Ah moleque Um item que eu não tenho Ah moleque Tu chegou no trato feito agora Entendeu? Tu tá em um barco Bate bola, jogo rápido Cadê o Bowser? Bala Mostrando aqui também Ó Ó Tá os itens dentro Ó Caixa Tá devagar com essa tampa Caixa, tampa Tá caixinha E detalhe Joguinho Tá até o joguinho embalado No plastiquinho É o FIFA Soccer 95 Aqui ó Originalzinho Tem todos os panfletinhos Da época Sujo Sujo Não, mas aqui é raíce O original O original bom é assim É o da caçada Então o manual de certificado de garantia aqui também Ah não, esse aqui é o manual do controle Ó Manual do controle Também tá aí Também tá aí Também tá aí Esse tá limpo Esse tá limpo Esse tá limpo Esse se engana Fechou a caixinha Bacana Pra galera ver aí Ó Entender Ó o carinho Tá vendo Esse aqui não vai Calma Esse aqui vai Calma Eita Até agora Tá 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 Tava até triste Caçando ali ó Não achei nada Eu tenho um valor aqui Que eu acho que esse game Essa caixa vale pra você Tá Meu Deus Agora a brincadeira é assim Quanto você acha que você pagaria Eu não vou mudar Porque é uma compra que eu faço com a galera aqui Então eu só tô te mostrando Como que eu gosto de fazer as coisas Né Pra você entender Então eu tenho um valor aqui Se for a mais Se eu pedir a mais do que você tá falando A gente vai negociar Se eu Falar alguma coisa diferente assim Tiver muito caro Eu vou ver isso que eu faço Mas eu queria saber Quanto você acha que vale essa caixa Quanto será que vale uma caixa dessa Quanto você pagaria Assim e tal A da feira do rolo É um negócio Eles estão tratando de um negócio É É que é Trato feito É o trato feito É trato feito É sério o negócio Emoções fortes Tô sendo pressionado no meu vídeo Caramba Que é aqui Eu posso sentir isso Caramba Moleque Aqui não caiu Se ralou Aí caiu e me ralei Aqui ó Vou mostrar Vou mostrar Guina Eu pagaria até uns 150 reais 150 reais 150 reais Você acha que é um preço bacana Pra esse item e tal Bacana Sim Porque essa caixa aqui Essa caixa por si só Pro colecionismo É uma caixa difícil de se achar Gostei disso Vem Vivi Vem 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 Ele não vai ver ainda Ele não vai ver O que será Ó Vivi A carinha dela Meu Deus Ficou bom Vivi Ficou bom Você acha que ele vai gostar Ele vai Vamos mostrar pra ele ou não Ele vai vibrar Vamos mostrar pra ele ou não 100 reais Emoções fortes Podemos sentir aqui agora 50 reais de desconto Mas Diego O Milton tá aqui querendo me deixar mentir Você tá chegando aqui a primeira vez Sim Tá E algumas coisas eu faço Porque eu acho que eu tenho que fazer Tá Então isso aqui é um presente Pra sua Não é porque você e tal É porque você merece Você coleciona Você tem carinho por isso Isso vai entrar num lugar que tem carinho E você não vai fazer outras coisas Você vai pegar pras suas coisas E vai agregar na sua coleção Então tá bom? Tá certo Obrigado Ó Aqui o meu presente Eu amo o Bowser Presente pra você Obrigado Olha ele Quem merece Emoções fortes Podemos sentir 95 hein Essa de 95 Carinho Você tá Aquele trato Aquele talento Poxa Esse aqui eu já cheguei em casa Vou em plastificar Já tá Mais ou menos no nível Já tá no nível já Tem que vir no galvão E procurar Tem que vir Eu busquei a caixa lá em cima Era a última lá em cima Mas quantas horas que você tá funcionando? Umas duas horas mesmo? Já tem umas três horas que eu fui caçando Amém Achei um item bom pra sua coleção Obrigado Deus abençoe Você merece Valeu Você continuar esse menino bom Essas coisas que você faz aí Nós vamos Ao encontro Do mais raro E eu vou mandando um salve Para os membros do canal Henrique Mariano Vitor de Almeida Gabriel Lopes Lauro de Oliveira Marco Antônio Bruno Leonardo Giovanni Lima Adriano Ferreira Tiago Valezim E Douglas Farias Muito obrigado E junto com vocês Nós iremos Ao encontro Do mais raro